Bom dia, gente! É sexta-feira! Bom dia a você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Hoje é dia de São Pedro, protetor dos nossos pescadores. Vai ter procissão fluvial lá pelas 4 horas da tarde, viu? Então, você que está aí do outro lado, fiquem ligados aí que a gente vai trazer os detalhes da procissão no nosso Jornal em Tempo, que entra no ar às 6h20 da noite, tá? Olha, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, eu quero mandar um beijo. Mandar um beijo muito especial para a minha aparentada, né? Para os meus familiares. Eu pedi uma foto, vamos colocar a foto aí que eu quero mandar um beijo para eles. Vai lá! Enche a tela com a foto. Está a minha tia Elsa ali, ó, lá no fundo. A Natália, que está buchudinha, mas não é de gorda não, está frenha. A Nazaré, que é da mesma filosofia que a minha. Filhos pra quê se nós temos sobrinhos, né? Tia Elsa, que está ali. A Carla Catiane, que também está ali, aquela loura bonita, puxou para mim, minha cara. Fernanda, a Duda, a Elze Clea, que é a proprietária do selfie. O nosso Mauro Sérgio, que é o irmão delas, que está ali deitadinho, olhando tudo. Está só de olho. Um grande beijo para todos vocês que estão acompanhando o nosso programa, principalmente para a família Lasmar, Magalhães Lasmar, que é enorme. Família Magalhães Lasmar, enorme. Um grande beijo para todos vocês. Vocês são a base da minha existência. Amo todos. E aguardando ansiosamente para o próximo café. Tá bom, pequena? Próximo café. Tá bom, pequena? Um grande beijo para todos vocês. Hoje tem o quê? Segredo do cofre. Vem cá comigo que hoje tem segredo do cofre. Se vira, negão. Se vira aí, pessoal, viu? Se vira aí. Como é que vai fazer? Eu não sei, mas se vira. Tá aqui, ó. Hoje nós temos o segredo do cofre. Menina, tô ali, né? Funciona sozinho, né? Automatizada essa câmera. Olha, câmera robô. Depois da nossa grua, nós temos agora a câmera robô. 10 horas e 56 minutos, nós temos o segredo do cofre. R$ 500,00 em vale-compras. Tá aqui dentro de R$ 500,00, viu, Ivã? Não, tá aqui. Tá aqui, Funílio. Pera lá. R$ 500,00 em vale-compras para você acertar o segredo. Ontem eu anunciei, nós não tivemos o segredo do cofre ontem. Mas hoje é sexta e o Ivan vai vacilar no segredo não, né, Ivã? Vai ter segredo hoje, né? Vai ter segredo hoje, tá? Então, você que tem do outro lado já planejando ligar pra cá. Liga e anima, minha gente. Pelo amor de Deus, não vai ficar aí parada, não. Tem que ligar e animar, porque senão não ganha dica. Nem eu ganho dica aqui. São três números pares e um número ímpar. E o Ivan, quando programou o cofre, olhou pra minha cara, olhou aqui pra minha cara e disse assim, ó, como é que foi que tu disse, Ivã? Segredo tá o bicho. Foi isso, Ivã, que tu falou? Segredo tá espetacular. Quero só ver esse segredo. 10h57, vamos fazer os destaques do nosso programa da comunidade de hoje. Atenção! Dois envolvidos na morte do sargento Ayubi, da polícia militar, são presos. Um deles se apresentou à polícia com uma advogada e continua foragido o terceiro. Atenção! Atenção, porque o terceiro, que supostamente foi quem disparou contra o sargento, está foragido. Vamos trazer pra você também irmãos conhecidos como gêmeos do crime. São apreendidos e suspeitos de roubar uma moto na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Tá aí as imagens dele, ó. Eles são apreendidos. São dois menores de idade e o terceiro, que tava guardando a moto, foi preso por associação criminosa. É esse aí que tá aí que você tá vendo as imagens. Olha aí, ó. E os dois irmãos gêmeos. Olha que tragédia pra essa família. Olha como chora essa mãe. E olha, volta aqui pra mim porque hoje é sexta-feira tem notícia boa. Começa o Festival Folclórico de Parintins e a alegoria que pegou fogo ontem é reconstruída em horas. Tadeu de Souza vai trazer os detalhes de como estão os festejos lá de Parintins nesse dia de hoje. E por falar na nossa ilha Tupinambarana, a maioria das pessoas que visitam a cidade vai de barco, viu? Mas um grande número vai de considerável de turistas, principalmente quem tá passando por aqui e quer presenciar o Festival Folclórico, quer experimentar o Festival Folclórico de Parintins, não é amazonense, mas tá visitando o Parintins, preferir de avião. E o aeroporto da ilha tá preparado pra receber pelo menos 150 voos em uma semana. Movimentação é grande, principalmente que hoje já é o primeiro dia. Quem foi de barco foi ontem, quem não foi tem o último barco, que é o barco dos desesperados, saindo hoje. Mas pra chegar mais rápido e aproveitar logo tudo, principalmente o clima da ilha, que é tomada, toda tomada pelo Festival Folclórico, prefere de avião. E quem tá aí que não foi ainda, mora aqui na cidade, prefere de avião, tá? Então você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado que a gente vai trazer o nosso agora os detalhes lá da ilha Tupinambarana e como o Tadeu de Sousa tá se preparando pra mais esse dia de festa. E tem banda no nosso programa da comunidade, tem agora é festa no dia 14 de julho, vai ser no estacionamento do shopping Felipe Dal. E você que tá aí do outro lado vai experimentar aqui no nosso programa as bandas que vão tocar lá. Quer saber o que vai ter no nosso agora é festa dia 14 de julho? Roda pra mim. Carrefour apresenta Agora é festa na Zona Leste. Dia 14 de julho, no estacionamento do shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, lado do T4. Com muitas atrações locais para sacudir todas as gerações. Avise a família e os amigos para ninguém ficar de fora do evento mais aguardado da Zona Leste. Agora é festa na Zona Leste. Dia 14 de julho, no estacionamento do shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, lado do T4. Dia 14 de julho tem Agora é festa e aqui no nosso estúdio já tem banda que vai tocar lá forró da pegada no nosso agora. Olha onde eu vim parar Mas uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu imaginava O lugar do coração da princesinha desistia Nada, tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mas uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha desistia Nada, tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar E assim que o seu jogo eu sei jogar